A CIVILIZAÇÃO É UMA COISA VUNERÁVEL Um capricho do destino A qualquer hora, a batida das asas de uma borboleta pode afetar esse capricho. Aran, uma cidade inteira varrida do mapa. Aqueles que ficaram não tiveram a menor chance. As maiores mentes do mundo se juntaram e encontraram uma vacina contra o vírus Aran. Finalmente, a humanidade sobrepujava a doença. Mas as pessoas sempre querem mais. Apesar da promessa de fechar os laboratórios, o EGS continuou a pesquisar o THV em segredo para fins militares. Não demorou muito para uma variante do THV escapar para o mundo uma vez mais. A queda ocorreu mais rápido do que qualquer um poderia prever. Os poucos sobreviventes agora ocupam pequenos enclaves. A única forma de contato entre os assentamentos humanos distantes São indivíduos corajosos ou desesperados. O suficiente para viajarem sozinhos... E aí, rapaziada? Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! Boa noite para todo mundo! Como é que vocês estão, hein? Bora jogar um Dying Lightzinho aqui? Suave! Suaveira! Live de 494 horas? Será? Não sei, hein? Será, time? Será? Salve, chat! Salve para todo mundo que está chegando aí! Vamos lá! Mais uma livezinha suave, né? Só para jogar um games. Vamos avançar aqui no joguinho. Hoje eu vou jogar sozinho, tá, rapaziada? Porque é o seguinte, eu ia fazer tudo com o Juanio, só que ele viu lá que o jogo não contabilizou nada para ele do que ele fez ontem comigo. Somente o início, né, que ele jogou sozinho. Ou seja, as quatro horas que ele jogou comigo não contabilizou em nada. Então a gente vai seguir jogando offline, solo, não adianta jogar co-op porque não vai contar para ele. Aí já pensou? O cara joga 500 horas comigo e não contou nada para ele. Aí é foda, né? Enfim. Vamos dar uma avançada hoje? Vou tirar a barra de vitalidade dos... Se bem que é bom para ver, mano. Barra de vigor. Mostrar o ponto da mira. É, eu acho que é isso aí. Acho que eu não vou fazer nada disso, não. Vamos só continuar aqui o nosso game. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês aí? Fala, Deminer. Vitor Mota, como é que você está, meu rei? Ayrto, A-G-T-O, A-C-A-N-T-S. Tudo bem, meu rei? Roberto U-T, Lohan P-S. Zera hoje. Zera sim. Mas vamos avançar. Vamos trocar uma ideia. Ah, o dia foi chato, mano. Por quê? O que houve? Brian, como é que você está, meu rei? Tudo bem? Fala, Luneta. Brian Pail. Como é que vocês estão, gente? Boa noite. Todo mundo que está chegando aí, hein? Vamos embora. Bora trocar aquela ideia. Bora ficar feliz. Bora se divertir. Bora jogar um videogame. Jogar videogame é bom demais, senhores. Eu diria que o segredo da vida, meus jovens, é jogar videogame. Jogar videogame recomendado, recomendadíssimo. Galera chegando aí. Vambora, família. Ahn... Ahn... Beleza. Só respondendo o e-mail aqui. Como é que vocês estão, gente? Boa noite, hein? Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, cadeirudo. Não, é, cadeirudo. Cadeirudo como? Daquele jeito, a irmã não já chegou aí. Vambora, Vitor Reis. Boa noite, Croix. Está gostando do jogo? Aliás, rapaziada, deixa eu colocar hoje aqui, ó. Pra quem mandar beats. Deixa eu colocar aqui, ó. Os beats da galera, tá bom? Tá ativado aí. Só mandar beats aí que a moça vai ler os beats de vocês, tá? A partir de 50 beats, a moça lê os beats de vocês. Pra vocês trocarem uma ideia comigo, eu não precisar ler. Porque às vezes eu tô jogando e não tem como eu ler. Tá bom? Quem quiser mandar 50 beats pra testar aí, pode mandar, hein? Quem que vai ser o primeiro? Quem vai ser? Quem vai ser? Panelinha! Como é que você tá? Ela mudou, né? Panelinha. Tô de quarentena. O que que você tem, Panelinha? O que que você tem? Fala, irmão. Adolescentes estão bebendo hoje à noite e adultos platinando jogos. Exatamente, né? Afinal de contas, alguém tem que ter prioridade nessa vida, né? Alguém tem que estar no caminho certo, né? Obviamente. Fala, Lohan. Prefiro 500 horas de platina do que 12 horas de bebidas entorpecentes. 12 horas de ressaca. Ai, meu Deus. Ah, mas aí não funciona, Moisés. Tem que ser 50 pra lá ler. Mas muito obrigado mesmo assim, viu? Meus pais têm... Ahn... Eu tô com sintomas. Putz, Panelinha, sério, meu? Melhoras aí, viu? Isso aí é uma merda mesmo. Infelizmente. Infelizmente. Sabe aí, o Will Joker. Como é que você tá, meu rei? Tudo bem? Vamos que vamos, hein? Ahn... Suco de vodka. Prioridade é platinar. Tá ligado, né, suquinho? Somorro. Boa noite, Crois. Como estão os pulos pelos telhados? Continuaremos hoje, rapaziada. Hoje à tarde eu ia sair, mas eu fui levar Thaís, porque a Thaís foi fazer um book de grávida hoje, cara. Ah... Thaís tá muito... Tá muito chique. Todo mundo tá chegando agora na live. Caralho, tem um bicho atrás de mim? É isso mesmo? Caralho, não é que tem? Nossa, eu só escutei os passinhos, velho. Você é louco, maluco? Eu já vi que tem vários farms de dinheiro. Que a gente vai dar uma explorada hoje. Vamos ver se tá funcionando. Porque a gente tem que aproveitar esses bugs aqui, mano. Enquanto a Techland não... Não atualiza, né? Olha o Fredark aí, ó. Fredark já chegou junto. Fala, Fredark. Cheiro, 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 cheiro. Um salve, Gross. Conheci você no ano passado e acho o seu conteúdo incrível. Adoro ver suas opiniões. Um dia chego no seu tamanho. Fala, Fred. Vai passar o meu tamanho, cara. De 1,91m, com certeza. Tamo junto, mano. Obrigado aí pelo teste. Obrigado aí pelos beats, tá bom? Seja bem-vindo à live aí, meu rei. O Juanio vai viajar, gente. E mais uma vez, tá? Eu vou seguir o jogo a partir de agora solo. Porque tudo que o Juanio fez comigo não contou. Ou seja, no co-op só conta aparentemente pro dono do server, tá? Visales, valeu pelo Prime, meu rei. Seja bem-vindo. Tamo junto, hein? Tamo junto demais, mano. Então é o seguinte, rapaziada. Eu vou fazer as secundárias que eu já tenho em mãos aqui. Eu preciso também consertar algumas armas, né? Tem as modificações e tal. Eu preciso consertar algumas armas. Vamos avançar hoje mais, né? No jogo. Vamos dar uma avançada boa. Porque... Aê, panelinha. Bora. Vamos. E vamos de fatura do cartão a 2 mil reais. Sei como é, panelinha. Sei como é. Sei bem como é. Inclusive, eu tô evitando usar o cartão de crédito, mano. O crédito é um perigo, cara. Cross, lindo tesão, bonito e ponte agudo. Gostei do ponte agudo. Ponte agudo é interessante, né? Tá ligado? Já temos hype train. Já temos hype train. E, ô, irmão. Logo, logo. É o seguinte. Eu vou montar um grupo. O grupo novo de Xbox no Telegram. E você já sabe quem que vai tomar conta, né, irmão? ED, Frank Castle. Salve, irmão. Já bem-vindo à live aí, hein? Mal tristeza isso. Porque jogar cópia é uma das experiências mais fodas que se tem no jogo. Mas é triste o jogo não registrar seu progresso. Pois é. Pior que ele pipocou alguns troféus pro Juanio. Mas ele aparentemente não contou nada pro Juanio. Isso é muito louco, né? Isso é uma merda, na verdade. Bom. Paciência, né? Fazer o quê? Fazer o quê? A vida é louca, nego. Pô. E eu só estou de passagem. E eu só estou de passagem. Boa noite. Meu lindo e esse jogo arrastado aí. Bora jogar um melhor que nem Fortnite. Fala, Connor. Bora jogar um Fortnite? Fortnite eu não estou jogando não, Connor. Faz tempo, hein? Vixe, mano. Faz anos, inclusive. Faz anos que eu não jogo um Fortnite, hein, cara? Eu joguei Fortnite no lançamento, mano. Quando começou a febre Fortnite. Aí depois eu já dei uma... Sabe quando você dá... Ah, não quero mais não. Então... Acho que não estou afim. Só terminando aqui de responder. Você sabe como é, né, família? Tem que responder o business. Business é importante, chat. Tem que ter business. Mas como que é, né? Manter o leite da criança. E aí, gente? Caraca, já tem 256 pessoas aí. Obrigado a todos que estão chegando. Ai, Caimichinha aí. Caimicha! Cheguei para o azar de vocês. Peraí, Caimicha, ó. Caimicha está sempre comparecendo aí no chat. Panelinha também. É o seguinte, hermano. Já que a Caimichinha e a panelinha estão sempre... Já estão no grupo. Estão sempre colando aí. Vou deixar elas como moderadoras testes. Beleza, hermano? Hermano, você é o instrutor, hein? Você é aquele cara... Sabe aquele cara que ensina os funcionários novos a trabalhar, hermano? Sabe? Vamos fingir que a Caimichinha e a panelinha estão com aquela camisa de funcionários novos, tá ligado? Quando o funcionário entra aí fica aquela camisa vergonhosa de funcionário em aprendizado. Vamos colocá-las como moderadoras. Por períodos testes. Hoje vou ficar mais quieto aqui. Estou chateado porque hoje acharam o corpo de uma amiga minha nos deslizamentos de Franco da Rocha. Caramba, velho. Sério? Puta merda, Henricão. Meus pêsames aí, meu rei. Qual o segredo para ser bonito como você? Olha... Uma pitada de sal. Uma de açúcar. E mais uma vez. O dia foi sal. Ô... Seline Play. Fala comigo. Salve pro pessoal de Santo André. Salve, Seline Play. Valeu, meu rei. Obrigado pelos beats, hein? Tamo junto. Todo mundo que quiser mandar beats aí vai ser lido na live, tá bom? Tá ativado novamente aí os comandos. Só não tem Facecam, né? Porque... Eu não sei se eu contei pra vocês, rapaziada. Eu fui hoje tomar água e aí eu tava bebendo água assim e de repente minha garrafa de água cai no chão, mano. E aí queimou meu webcam, velho. Vocês acreditam nisso? Louco, né? Olha o K10 aí. Fala, Crois. Primeira vez na live. Me ajudem a passar a noite. É isso aí, Drop. Chega junto. Acredito. Acredito. Ah, tá. Achei que tinha sido gato. Não, cara. É verdade. A garrafa de água caiu no chão e queimou meu webcam, mano. Foi caralho. Que zica, né? Bom... Vamos lá. Eu tenho alguns pontos de habilidade aqui pra liberar em relação ao combate. Eu acho que é só isso mesmo, mano. Na verdade, em relação ao parkour, né? Pra subir a última escalada. Então, seguindo as recomendações do Huanio, eu já sei qual que é a missão que vai bugar, né? E aí, é o seguinte. Vamos... Deixa eu pegar algumas missões secundárias aqui. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu vou fazer missão secundária. Nesse momento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir a linha de missão principal, mas eu vou fazer as secundárias que me dão coletáveis. Por exemplo, ó. Essa aqui tem essa bolinha verde. Tá vendo aí, ó? Essa bolinha verde com essa borda amarela. Isso aí é coletável. Tá? Então, todas essas missões secundárias aí que tem essa bolinha verde, eu vou fazer. Por exemplo, tem algumas que não dão nada. Ó. Algumas não dão nada. Então, eu vou focar nessas que dão os coletáveis. Por enquanto, né? Então, eu vou seguir essa daqui, ó. As abelhas do mestre cervejeiro. Nível 2. E vamos lá. Não, mas não vou de noite, né, velho? De noite não, mano. Pô, enrolei tanto que o bagulho ficou à noite. Olha, aceitar pedido de ajuda. Nossa, o que que é isso, mano? É outro player pedindo ajuda? Eu sou cuzão, né, mano? Eu não vou ajudar, não. Será que ele pediu minha ajuda? Bom, é... Não tem como dormir aqui. Eu acho que só dá pra dormir lá no... Opa, peraí que tem um coletável aqui que eu não peguei. É, ô... Olip, às vezes eu tenho essa sensação de astronauta também quando ele pula, sabia? Parece que não tem gravidade, mano. Isso é uma parada meio estranha, assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que parar ali naquela... Luz UV ali porque... Mio. Tá bem, rei. Vambora. Pronto. Essa perseguição aqui também Eu quero entender melhor, velho Outra coisa que eu venho notando aqui, cara É que... E que deveria mudar, né? É que, claro, é o início, né, gente? São as primeiras horas de jogo, mas... Eu não sinto que aqui o zumbi seja o maior problema, tá ligado? É meio que foda-se, assim As abelhas, velho Desafio de parkour Ah, desafio de parkour, velho Tem que fazer os três, é isso? Nossa Vamos ver Vamos ver A parada de diminuir o dano de queda Ajudou muito, mano Não sei se eu tô fazendo a melhor rota Mas é o que tá tendo, né Vamos que vamos, tamo junto Fala, Matias, tamo junto Opa Anos e anos jogando, mas tenho pouquíssimas Boa, Matheus Nunca é tarde, mano Nunca é tarde, meu rei E é uma vida sem volta Eu gosto muito Aproveito mais meus jogos Consequentemente, jogo mais eles E as experiências que você acaba tendo com o jogo, né Querendo ou não Elas passam a ser mais Elas passam a ser mais intensas, né, velho Porque você tá passando muito tempo no jogo Não! Fiz merda Puta, eu tava até indo bem, mano Caguei no pau Ah, era Não sei nem como é que eu subo aí agora Nossa, eu não sei o que eu fiz aqui de errado Salve, cross Mais um mês pra conta Deixa eu dar uma olhada aqui Eu vou ter que refazer Salve, Daniel Valeu pelo sub, meu rei Obrigado pela moral, hein Nossa, cara Como é que eu vou subir ali agora, mano? Ah, ó Vamos ver Eu não sei se eu vim daqui Vamos dar uma olhada Que a gente vai ter que recomeçar, né De qualquer forma Será que pula aqui? Ah, ó Acho que pula aqui E depois... É É por aqui mesmo Aí azedou, hein, mano Porra Fala, Vitor Valeu pelo Prime Cara, por enquanto eu estou... Cancelar Por enquanto, mano Eu não tenho opinião ainda não, tá Por enquanto eu não tenho opinião a respeito ainda não Vamos jogar, né Vamos jogar pra ter uma opinião legal Senão a nossa opinião fica tão vazia quanto as demais, né Ah 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 Tem uns locais, mano Que dá pra chegar, tá ligado? Parece que não vai dar, mas vai dar Por exemplo, aqui já não vai dar Ó, chegamos aqui Ai, quase fiz merda Boa Deve ter uma rota muito mais certa, tá ligado? É que eu tô indo aqui do jeito que dá, irmão Vambora Nossa Nossa, peguei ouro, velho Nossa, chat Ah, tira aí o chapéu pra mim aí, vai Porra, peguei ouro no bagulho, mano Vocês são louco? Ah Crois, isso é o vídeo falando desse jogo Resolvi me distrair essa noite Porra, mano Melhoras aí, velho Melhoras aí, patô, mano Puta, tem que fazer os três pra concluir, né? Não tem jeito Vamos lá Tem que concluir os três Mas vocês viram? Foi bom aquela hora que a gente errou Parar Dar uma olhada na rota É que a gente deu azar também Que a gente tá fazendo a noite, né, mano? Fazer a noite é meio meado Não, eu já perdi esse tempo aqui Eu já não gostei, não Vamos recomeçar Nossa, que delícia o Play 5, né, velho? Tu já sai, não tem load Já entra de novo Biel Valeu pelo Prime Seja bem-vindo aí A galera do chat já tá te recebendo, tá, meu rei? Sinta-se em casa aí Melhor chat do Brasil Disparadamente Disparadamente, cara Você pode ir pra achar melhores lives Melhores streamers Agora, melhor chat Não Melhor chat do Brasil Sobe aí Rapaz, esses aqui tão Bem longe, hein, mano Um do outro Sobe Sobe Às vezes o boneco fica preso em nada Absolutamente nada Me fudzi, mano Ah, caguei, caguei, caguei Nossa, caguei muito agora Vamos lá De novo Depois do prólogo Já dá pra chamar a galera No copo, mano Porra, ainda deu azar De vir à noite, mano Vambora Ó, sumiu os zumbis ali O problema não é nem zumbi Que parece que não vem zumbi Mas O problema é ver o caminho, né De dia ser mais fácil Como é, né, família? A idade vem chegando A visão já fica meio turva Sobe, mano Olha isso, cara Olha 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 esse jogo Ah, mano Não gosto dos bugs Vamos Ah, mano Vamos lá Fala, Manog Valeu, meu rei É, Manog, é o seguinte, mano Tipo assim, ó, a gente tem que entender Quando é opinião E quando é sacateira, tá ligado? Seu opinião tá tudo certo, né, mano? O pessoal não gostou do jogo e tal Aí não tem o que a gente possa fazer, né, mano? Mudar opinião de ninguém Aqui, cara, se eu achar uma merda eu vou falar Se eu achar bom eu vou falar, tá ligado? Que nem eu já falei, o início do jogo É um porre, mas agora, por exemplo, que você tá liberado Já tá tranquilo, mano Já melhorou bastante Nossa, entrei na base aqui? Bom, acho que agora tá fluindo, hein, time Vambora É isso, cada run dessa aqui Você tem que gravar o caminho, velho Senão Moio Ui Ui Sobe Sobe, sobe, sobe Isso, rei Não, aqui a gente não pega ouro, não Nossa, mas por muito pouco a gente não vai... Não, por muito pouco, não Tinha que tava próximo É, dá pra melhorar, né, velho A gente consegue melhorar Mas... Tá bom Prata tá bom Chegamos 11 segundos atrasados, mano Se bem que aqui também não precisava nem pegar a botossão boa, né É só completar, mas... Bola de açúcar Isso deve amenizar as ferruadas Missão base completa Cros, me sinto como um plebe Pertecendo ao seu grupo de subscribers Uuuuh Vocês nunca mais vão esquecer essa porra de plebe, né, mano Eu achei estranho Porque eu achei que o Cell Beats era o ídolo da geração de vocês, mano Achei que o Cell Beats era intocável pra vocês Isso, eu specialize Eu acho que o Cell Beats era Eu acho Ai eu sou Meu Deus! Sabe aí, sabe aí, Sabe aí, tem Por enquanto a gente tá mantendo um ritmo Bom Ao falar isso é o Mizzico Mizzico, com certeza Mizzico, tipo isso aqui, ó, tá vendo? Olha lá, pronto Mizziquei É inacreditável, olha lá O boneco não vai subir, olha lá, ele vai cair É Exatamente É impressionante, né, cara? Como a boca de ruela Tem o poder, né? Perdi uns segundos ali, ó Mas tirei ouro Caraca, eu perdi segundos e tirei ouro ainda, véi Tá bom Ok Funfou, funfou Senhores, bebam água, hein Como diria Cristiano Ronaldo Água Eu sou melhor Sou melhor Ah, foi prata? Ah Tá bom E se passar pelo meu bairro novamente Ok Manual do parkour Ok Dá uma olhada, eu acho que era isso aí, né Deixa eu ver se tem alguma outra missão verdinha aqui Não Tá Deixa eu dar uma olhada aqui no meu Tá, eu preciso de cogumelo UV Eu posso criar mais uma cura Posso criar um molotov Gazua Eu já tenho Mesmo assim, vou criar Distração Vou criar mais uma Eu acho bem interessante Ansioso pra jogar esse game O primeiro foi MTO da hora O primeiro foi muito louco, ô canguru Esse aqui ainda eu estou pensando Vamos jogar ele Vamos jogar ele pra gente Ter uma opinião Com base, né? Joguei só 6 horas, 7 horinhas do jogo Então Só posso dizer o que achei inicialmente Nada Sobre o jogo Ah, e parece que tipo assim Você fazer o parkour à noite, mano Vou te dar mais XP, né Opa, peraí O que é isso aqui? Fazer esse azul aqui Eu acho que é bom, né Ih, aí é foda Eu vou ficar devendo essa azul aí Eu vou ficar devendo essa azul aí Com todo respeito aí A todos vocês Eu vou ficar devendo É, Bruno Almeida Geralmente no Play 5 É onde se joga, né? Geralmente Até lançarem um teclado e mouse Que eu ainda continuaria jogando no joystick Pra mim teclado e mouse, cara É só COD COD, BF Sacanagem O Dying Light também é da hora Jogar teclado e mouse Eu joguei a primeira vez que eu joguei também A segunda vez O primeiro Vem que o Dying Light O primeiro eu devo ter zerado Umas 3, 4 vezes, mano Dá uma olhada aqui Não dá pra dormir aqui, não, véi Não dá pra dormir aqui, não, véi Não dá pra dormir aqui, não Troféuzinho Pô, mas se é um troféu Por que que eu preciso de gazoa pra abrir, mano? Que sacanagem Porra, o troféu pago É um prêmio pago Tá ligado? Você vai lá entrar numa competição Ganha o prêmio E tem que pagar por ele Uf, de quenga Sua mãe é uma boa De uma rampeira Tem alguém mijando? O que que tem alguém mijando em mim? Ai, velho O Evador, não Caralho Caralho, tomei um Golden Shower, velho Tomei mesmo um Golden Shower, cara Não tô acreditando nisso E aí, champ? E aí, Cretos de Tamandotei Cadê a Sophie? Por que não tava na missão? Pra ajudar seus amigos? Ok Acho que significa que é pra eu esperar aqui Podia ter um troféu Olha a camisa Troféu Golden Shower Siga a voz Edinho, vem cá Mia Aiden, qual é o problema? Mia, cadê você? Mia Vambora Só os mod brabo e o irmão Caralho, cara O Joãozinho é muito cuzão, né, velho Neto, valeu pelo Prime E agora, qual é o plano? Daqui pra frente eu seguirei minha intuição É a última vez que acontece algo assim comigo por perto Se tivesse voltado logo, talvez alguns dos nossos teriam sobrevivido Achei que um peregrino como você corresse bem pra caramba Vale, cala a boca Se ele tivesse chegado a tempo, nós estaríamos numa festa E não no funeral Caso você mude de ideia Ele pode ser bem mala Mas a gente vai fazer alguma coisa boa pra essa cidade um dia Se você conseguir derrotar aqueles bandidos, é Jack Pintinho e Joe Bundão Acha que matar os senhores Bananinha e Bundão vai mudar alguma coisa? A morte geralmente muda muita coisa na vida de uma pessoa O Carl estava errado Devíamos ter ido atrás deles na hora Independentemente disso, a gente tem que ajudar ele Ele é um de nós Vamos resgatar ele e recuperar os cristais do Jack e do Joe E além disso, eu não vou deixar se safarem após matarem meu grupo O Ralph, a Suzy, o Logan, o Bird Eles merecem uma vingança E o Jack e o Joe sentenciaram eles à morte Então eles vão morrer Teve mesmo, teve uma pausa dramática Ela ficou olhando pra mim e falei Ué, o que você quer, filha? Ele conserta coisas assim na hora Obrigado Ih, rinha de mod, hein, rinha de mod Treta de mod Briga, briga, briga Bom, quando o assunto é salvar minha vida Me interessa um pouco, né? Deixa eu ver O que é esse azul aqui que tá aparecendo? Opa, esse é bom O que é isso aqui? O que que é isso? Meu Jesus, eu não tô vendo nada Cês gostam? Churrasquinho de zumbi Liguei, filho, calma Dá meu troféu aí e cala sua boca Fico Obrigado Pronto Vambora E mais uma vez O Zia foi salvo Eu acho que eu não fiz nenhum desses moinhos ainda, mano Mas não vou fazer agora também não Fora Flávio Logo, logo teremos uma boa opinião sobre ele, Flavião Contentor de inibidor detectado Não quero falar agora não, que eu não quero ser injusto Nossa senhora Tá, justo, justo Pelo menos eu não tomei dano Ok, por ali não dá pra subir Ah, que legal Hum, que interessante Vamos subir por aqui, então Bora O que você quer? Não tô gostando do que tá rolando, Aiden Primeiro os capangas do Jack e do Joe matam o grupo do Call Agora a Sophie tá se preparando pra dar o troco Você não tá participando disso, né? Falou que queria que eu me aproximasse deles Vou vasculhar o acampamento da Sophie Foi por isso que eu vim te avisar Começaram as fofocas Você achou o Lázaro pra mim Talvez suspeitem que você seja um espião dos pacificadores Veio aqui só pra me alertar Você me ajudou com o Lázaro E eu sei cuidar dos meus aliados A Sophie tá lutando pra conseguir água, só isso Eu não acho que ela suspeite de nada Será mesmo? Ela odeia os pacificadores Culpa a gente por não ajudarmos o bazar Matheus, valeu pelo Prime Rei Seja bem-vindo Melhor tomar cuidado Valeu pelo aviso Conseguiu informações sobre a nossa investigação? A Sophie também quer saber quem matou o Lucas O que mais ela diria? Eles sabem que se nós provarmos que eles mataram o Lucas Será um banho de sangue Descubra pra quando ele tá planejando o ataque Me mantenha informado sobre o seu paradeiro Cuidado Vê se se cuida, peregrino Nossa, por que, velho? Graças a Deus Tá amanhecendo Deu certo Deu certo, chat Vambora Siga bem Siga bem, chate Siga bem comigo, chate Siga bem, chate Parece que a Sophie não tá por aqui Aí, você viu a Sophie? Eu tô atrás dela Ah, é o nosso peregrino corajoso pra caralho Tava te procurando Bebe aí Saúde Foi mal, mas eu não curto beber direto da garrafa Uh, a Vossa Majestade exige uma taça Levou seu rádio pra aquele bobão do Alberto dar uma olhada? Daquele maluco Nem consegue terminar uma frase O cérebro dele deve ser feito de tofu Mais respeito, Humphrey O Alberto é um gênio com armas e armaduras E qual é o seu talento? Pegar uma gaita e chamar de música? E aí, seus babacas sarnentos Comece a rezar O Barney tá chegando E ele vai chutar seus traseiros Não vai encontrar aqui Vou arrancar seus cérebros Depois seus corações Ok Humphrey É isso que assassinos merecem? Eu tô procurando a Sophie Aonde ela foi? Ela disse que tinha umas coisas importantes pra resolver Mas pode esperar com a gente Se você veio descobrir se eu tenho namorado Eu não tenho Ih, caralho O que não significa que você tenha a menor chance comigo Porque você não tem Ih, caralho Se você acha que eu tenho interesse em saber se você tem um namorado Eu não tenho Tome O que não significa que se você mudar de ideia Eu também posso mudar Ih, caralho Tá O que te traz aqui? Cuida do Barney hoje Aquele cara é tipo uma placa de neon Escrito Problemão Verdade Ah, é o fim do mundo, né, galera? Essa hippezinha aí no fim do mundo Oxe, nós caí pra dentro, mano Depois da meia-noite nós troca ideia, fia Tá olhando o que, careca? Isso é feio, hein? Ah Uma coisa Oi, você viu a Sophie? A Sophie? Sim Ela foi, ahm Disse que, ahm Ela foi por ali Exato Valeu Espera Tem mais Mais uma coisa Tem algo errado com a... Não, não tá funcionando Tá Tá quebrado Aquele, aquele... O pai tá perguntando Se tem alguma coisa errada Com seu rádio Tá chiando um pouco Mas se tiver funcionando Não tem porquê mexer nele Ahm... Posso te fazer uma pergunta? Claro Me chama de Aiden Vincenzo Vincenzo Aiden Como você se tornou um peregrino? Isso significa que você é um assassino? Vincenzo Que... O que você... Por que você... Pai, tô perguntando porque eu tô curioso Você pode me contar, Aiden? Acho que podemos falar mais sobre isso outra hora E obrigado por oferecer ajuda com o meu rádio Ok Vambora Não, quanto a dublagem não tenho nada a reclamar Eu tô achando muito boa Lembra como foi o início da queda, Aiden? Vagamente Lembro como se fosse ontem Já estávamos defendendo a igreja dos infectados há um tempo A minha mãe estava no comando Ela estava perdendo dezenas de integrantes todo dia Mantendo todo mundo vivo enquanto eu ficava de olho no Barney Implorou pela ajuda dos pacificadores Mas foi ignorada Após um tempo Ela foi ferida Era de madrugada Me levaram até ela No telhado da sacristia Ela me viu E me fez prometer Cuidado, meu irmão Falou disso como se estivesse me emprestando o carro E me pedindo pra eu devolvê-lo intacto Depois disso Ela definiu o Cal como seu sucessor Comigo ao lado dele Você será uma líder muito melhor que o Cal quando crescer Disse Mas ninguém dará ouvidos a alguém tão jovem com o mundo em frangalhos Ela estava errada Foi o que pensei minha vida inteira Mas não mais Agora compreendo a minha mãe É necessário ser implacável pra liderar Ainda não estava pronta Mas agora estou Acho que eu sei do que você está falando E eu sei como é perder alguém Está falando de alguém especial? Olha Não fico contando minhas coisas por aqui Eu não conheço Eu não conto o meu E você não conta o seu Beleza Não, não é isso Não é? Minha história é antiga E ainda traz mais perguntas do que respostas Boa noite, Sede Bouri É isso que virou um peregrino Pra encontrar essas respostas Porque você com certeza não parece um criminoso Pelo menos pra mim É porque você não me conhece Sophie, a gente tem que conversar Hora de agir Assiste inteiro, Pantera Negra Amanhã vai sair um vídeo a respeito dessa série aí Aiden Aiden Começamos com o pé esquerdo Quer um trago de coragem? Você pode beber tanto assim antes da missão, Barney? Eu? Eu tenho o fígado mais resistente de vila, Eduard Cuida de você mesmo, peregrino Cadê a Sophie? Lá em cima No telhado Tô de olho em você, peregrino Eu já quero dar uma surra nesse cara, mano Não sei, não sei Eu só quero, tá ligado? Mano, será que eu faço esse moinho aqui? Não, vou deixar pra fazer eles depois Parece que os pacificadores estão vigiando a gente Pois que vigiem Verão o que podemos fazer com eles O que aconteceu com o Jack e o Joe Você disse que era hora de agir Estamos agindo Enviei três batedores ao acampamento É, mas essa série aí de zumbi da Netflix É um rebelde com zumbi, né gente? Dá pra esperar muita coisa do rebeldes com zumbi Acampamento dos bandidos Aproxime do acampamento dos bandidos E use seus binóculos para identificar pontos de entrada Localize o líder do acampamento E identifique o potencial de oportunidade no ambiente Para dominar o acampamento dos bandidos Você deve matar o líder do acampamento e seus tenentes E depois reivindicar o totem do acampamento Ao reivindicar o acampamento Você irá estabelecer uma zona de segurança E ganhar recompensas adicionais de XP Armas e trajes Bom, eu tenho que focar em um só Não tem muitos guardas A maioria deve estar dormindo Porra, não tem muitos guardas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Dez, onze, doze Caralho, como não tem? Onde? Pronto é o tango Hum Toma a entrada lá Vamos lá Caralho Caralho Vou fazer o que eu puder Vou fazer o que eu puder Espero que dê Ok Um drop lá em cima Dá pra matar os bichos nas costas no stealth, velho? Fudeu Fudeu Não fudeu Eu não consegui chegar por trás de ninguém ainda Eu não sei se tem stealth Quer dizer Dá pra matar os caras no stealth, tá ligado? Vem dormindo Tem um vagabundo aqui E outro sentado ali Desce Puta azar, né, velho? Será que eu consigo subir aqui Aí subo ali, ó Passo ali e volto por aqui Puta, eu acho que sim, hein Bem dormido, bem dormido, bem dormido Bem dormido, bem dormido Bem dormido Faz build? O que faz build, Pilon? Tem nada pra fazer build agora, meu amigo São dois ali Eu gostei da musiquinha Bastante coisa pra Explorar aqui Será que aquele grandão ali A gente consegue pegar ele na Eu acho que o grandão Não dá pra derrubar no bem dormido, não, hein Esse aqui é um dos tenentes, ó Não me viu Não me viu, não me viu, não me viu Não me viu, tá tudo bem Caralho, quanta gente, velho Boa noite, mister Eu acho que eles acharam o corpo, mano Ih, olha lá Tão tudo bugado Eu acho que eles acharam o corpo Pô, mas vocês vão ficar aí, velho E aí, mano Vai ficar aí plantado? Eu preciso sair daqui, cara Isso, entra aí, vai Acho que não me viu Acho que não me viu Olá Olá, olá, olá Olá, olá Olá, olá Sobei, vambora Ok Jesus Quem tem medo de altura, hein? Opa Coletávelzinho Salve, Cross TMJ, meu rei Fala, Build Tamo junto, meu rei Obrigado pelo Prime Gente do céu Uh Ui Ui Que que é isso? Ah, consegui chegar no topo Tudo isso pra pegar um drop Mas valeu a pena Espero que venha coisa boa aqui Granada caseira Mina Barro V Que que é isso? Boa Ok Ok, agora eu consigo pegar aquele cara ali Espero No Stealth Tá de sacanagem Tá de sacanagem pra caralho Não, vocês viram isso, mano? Agora fodeu Agora acabou o jogo Ah, é isso aí, né? Se eles queriam acabar com o jogo Acabaram com o jogo Qual o sentido disso acontecer, mano? Fala pra mim Qual o sentido disso acontecer, mano? Ele vai me ver aqui dentro do Stealth ainda? Ele tá me vendo no Stealth Depois de eu correr E ninguém tem me visto correr pra cá? É, ele tá me vendo no Stealth Incrível Maravilhoso Legal Muito bom o jogo Faz muito sentido O cara me vendo no escuro Deixa eu sair Deixa eu sair Nossa, velho Que Que o bagulho Que o osso, mano Que osso, hein, velho Fiz o bagulho Direitinho, mano Direitinho Pra dar essa bugada Monstra aí Vocês viram? Fui lá Fiz o bagulho Stealth É Fiz tudo bonitinho Subi Peguei o drop Meu Deus Bom, o drop eu peguei? Tá, o drop já tá pego Pelo menos ele salvou Aí você vai lá no topo Pra descer no Stealth Poder pegar o cara da torre Aí acontece isso aí Tá bom Ô, Filo Mas tudo bem, mano Tipo assim Só que você tem que ter Os seus próprios termos Tá ligado A sua própria ideia, mano Sobre o jogo Porque quando você fica repetindo Por aí o que você viu Em vídeos alheios, mano Parece que você não tem O seu próprio senso crítico Tá ligado? Não é o Crane não, ô Leandro Não é o mesmo protagonista Do primeiro não Esse aqui é o Aiden, tá? Mano, deve ter troféu De fazer uma porra dessa inteira No Stealth Eu tenho certeza Aqui é de arremesso Bora Não, caralho Não, caralho Bem dormido Bem dormido Bem dormido Bem dormido É, meu chat O que vocês estão pensando, hein? O bagulho é doido Tá, ele viu o amigo Desce aí, filho Não vai descer, não? Vamos 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 aí Demora da porra Bem dormida Bem dormida Pronto Torre e foi Tem um vagabundo aqui Tem outro vagabundo aqui Cara, será que salvou Alguns que eu matei? Tá parecendo que salvou Será que salvou Será que salvou O chat? Tá Tem um na torre ali Vamos ver se ele volta Pra cá Ou se ele só fica Olhando pra lá Que do caralho Isso não pode estar certo Olha só Ah, velho Isso, subam aqui Subam Vem pra cima Você não vai chamar ninguém, não Porra Porrada nele Parado aí Aqui, mané Aqui, mané Eu te avisei, mané Agora você vai morrer Tem uma coisa pra você, babaca Consegue aguentar? Ah, o que é isso, mano? Não Mastiga isso, seu filho da puta Sente só isso, filho da puta Porrada Toma essa O que acha de mim agora, babaca? Surpresa, filho da puta Agora eu peguei Hum, isso que é verdade Tem as estacas aqui Faixas de arqueiro Bandeira em chamas Ok, ganhei uma roupinha Depois, quando tiver bastante opção de roupa Aí a gente pensa no Nas builds Por enquanto não Não vira Mas beleza Só fiz esse aqui por enquanto Porque é da missão Peregrino Cadê todo mundo? Eles foram atacados Cadê os cristais? Estão ali Liga pra Sophie Rápido Sophie Eu achei o Carl Ele tá bem Como é que vocês estão? Sophie? Sophie Você tá aí? Você tem que ajudá-los, Aiden Pra onde eu vou? Pro Hotel Tango O esconderijo da Sophie é lá Corre Vai logo Ainda bem que você venha Alguma coisa muito Vou rezar por vocês Fala, JM Boa noite Como é que você tá, rei? Você tá bem, meu rei? Como é que você tá? Ui Fiz bosta Ah, como é de praxe, né? Nossa Jesus Areia química Ufa Aiden Eu ouvi alguns barulhos Vindos do vilarejo Do Jack e do Joe Não é só isso, Hakon O esconderijo da Sophie E do Barney foi atacado Talvez sejam pacificadores Porra Lembra por que você veio aqui, Aiden Nosso objetivo era entrar no Central Loop Não participar dos conflitos locais Melhor não se meter nisso Volta pro metrô Vamos contar o que sabemos pro Aiden E talvez ele deixe a gente passar Você tá certo Voa pra estação de metrô Decisão inteligente Vou entrar em contato O maluco começou com a gente, né, mano? Apocalipse zumbi, sim Porém Lealdade também Cara, eu vou aceitar isso aqui Porque eu quero ver esse pedido de ajuda Como é que funciona Deixa eu ver O que eu tô fazendo aqui? O que é isso? E aí, maluco? O que você quer, mano? Dropa umas armas pra nós aí, rei Peças pro cara O maluco me chamou e me expulsou, mano Que pau no cu Ó, bora Cretino demais, mano Porra, velho Bom, já deu pra ver Que não pipoca nada, né Então não sei Contentor de inibidor detectado Não, cara, não é um desqualificado O cara é um desqualificado Do chat Não Ai, meu cu Desculpa, galera A vida tem dessas, né? Ótimo Calma, respira Aiden Ah, vai tomar no cu Vou dar a volta Faltam 490 mil horas Uou Mano, mas daqui a pouco Aparecem uns caras que nem no Dead Island, tá ligado? Com os mods, com umas armas infinitas Querem apostar quanto, mano? Que nem foi com o Dead Island lá E com o próprio Dying Light também Aparece Daqui a pouquinho Aparecem uns caras aí com as armas infinitas Dropando tudo que é bagulho Vocês vão ver Ó, gravar o que eu tô falando Tem uma regra aqui Quanto mais você fizer Mais trabalho eles vão te dar Era mais difícil em casa O quê? Você prefere correr pra casa da mamãe? Temos que começar a racionar Devíamos ter feito isso semanas atrás Lei e ordem Não existe outra forma Você chegou Bom Eu não entrei no hotel Você tinha razão Tinha alguma coisa suspeita ali Parece que você tava chegando perto da verdade Ou eles mataram o Lucas Ou sabem quem matou Vamos forçá-los a falar Como vai fazer isso? Tomando o controle da torre de água O Jack e o Joe foram pra algum lugar Sobraram no máximo uns perdidos na torre É a única fonte de água da região Quem controlar essa água Controlará a velha Villedor Então vai tomar a força Poderia ser Sem aqueles bandidos O Bazar colocará sentinelas na torre Ao primeiro sinal dos pacificadores Haverá um embate imediato dos dois lados Bom Mas não quero dar a eles uma desculpa Pra declarar guerra Porém Se alguém dominasse a torre com descrição Seria um fato consumável Você quer que eu entre de fininho? Sim Pra desarmar os explosivos deixados pelo Jack e pelo Joe E pra acabar com quem ainda estiver lá Mas cuidado A torre é a estrutura mais alta da região E o único acesso ao topo foi interrompido Posso tentar É a única opção no momento Muito bem Manda ver Se conseguir Vamos ganhar muito poder pro Bazar contar pra gente Quem foi o assassino Precisamos forçar o Bazar a dizer quem foi o assassino Torre de água Tá Deixa eu só dar uma olhada Rapaziada O principal Principal Chegada Saúde Tá Ô galera Eu vou precisar de uma ajuda de vocês Quando eu estiver fazendo a missão chamada Um lugar para chamar de casa Antes dela Quando eu liberar essa missão Antes eu tenho que fazer um save Tá Por favor Vocês podem me ajudar com isso Me lembrem Porque vocês sabem como que é o tiozão aqui Né mano Esquece tudo Cidadão Não pode ficar aqui Se precisa de ajuda Fala com o oficial da central Vambora Vamos seguir Eu tenho que fazer uma coleta aí também de itens Cara Porque já acabou tudo pra mim Consegui criar mais um Molotov Consigo Molotov ajuda hein cara Na hora das batalhas Insana Dá uma olhada aqui No parkour Use qualquer obstáculo Como plataforma Para saltar ainda mais Aumente sua velocidade Enquanto se move Através de obstáculos Interessante Mas eu acho que esse aqui De início Vai ser mais útil Meu combate Desviar na hora certa Para deixar o inimigo atordoado Realize um bloqueio perfeito Para atordoar o inimigo Ah Vai dar um efeito de câmera lenta Legal hein Pô Isso é bom hein cara Tira o Tira a defesa deles mano Mas vou te falar Que esse da esquiva perfeita Deixar o inimigo Lento Eu achei muito bom mano Vou levar esse aqui Vambora Preciso pegar uma arma nova No arsenal Essa aqui já era Lento Pô 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 Aiden, como estão as coisas? Fala, Richard! Valeu, meu rei! Obrigado pelo sub! Hator, o Jack e o Joe estão na torre! Eles vão explodir tudo! Porra! Não dá pra deixar isso acontecer! Tem minas na torre! Tenta desarmar os explosivos! Corre! Pega, pega, pega tudo aí! Pega tudo aí! É isso! Mano, eu sou mendigão! Quero tudo! Pega tudo! Vou ter que subir agora! Pega tudo! 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 O que você vai fazer? Não vai querer nos dar com isso Ok Ok Contentor de inibidor, próximo Mais uma Major, valeu pelo Prime, mano Seja bem-vindo aí ao chat A galera já tá te recebendo aí, tá bom? Tamo junto Nossa Senhora, ainda bem que eu caí aqui Contentor de inibidor, próximo Joe, você vai matar a gente? A gente não vai sair vivo daqui Ninguém vai Me dá o detonador, Jack Não, era pra gente recolher os tributos Só coletar o dinheiro Jack, devolve isso Eles vão ter o que merecem Eles vão morrer Jack, eu já te avisei Pronto, só tivei tudo Protege a água Quero muito Ok 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 Caralho, fodeu, hein? Ai! Consegui, afinal. Ah, esse sim, hein, Lucão? Fini faz mais pros dentes, hein, mano? Vai ficar sem dente. Cuidado. Eu já li a primeira vez que você mandou a sede. Para! Senão a gente vai explodir a porra da dor, eu juro! Mano, só que se a gente lutar, eu vou tentar negociar o caralho. Eu vejo. Duvido que você faça isso. Não ouve esse cara, Jack. Acabou. Detona tudo! Eu não sei. Eu tô com medo. Joe, pera. Joe, aí. Esse não é o peregrino que apareceu no bazar esses dias? Talvez. O peregrino ou o papa. Que diferença faz? Você não sacou? Se ele for um peregrino, vai poder tirar a gente daqui, pra fora da cidade, pra um lugar seguro. Não confio nesse maldito. Nem ninguém! Eu disse pra você ser simpático com o Barney enquanto ainda dava. Me ouve uma vez na vida, porra! Ser simpático com o Barney? Pra quê? Pra fazer ele dar o fora do bazar. Depois do que descobrimos dos pacificadores. A gente avisou o desgraçado. A gente deu uma chance dele fugir. Mas ele achou que era esperto demais. Avisou o Barney? Sobre o quê? Bom, sobre o Lucas querer envolver ele em acusações de armas de fogo, entre outros. Tava armando uma armadilha pra ele há semanas. E em vez de sair daqui com educação, ele tentou bancar o fofo. Então, o Barney sabe que o Lucas tava atrás dele? Aquele otário queria começar uma guerra na velha Villedor. E na minha opinião, a última coisa da qual precisamos é uma guerra. Dinheiro, cristais, já é outra história. Por isso eu tentei dar um fim naquele cão raivoso e na irmã dele. E aí, peregrino? Vai ou não vai tirar a gente da cidade? Relaxa, Joel. Eu não vou me acalmar porra nenhuma! Tira a gente da cidade, peregrino. Até o assentamento seguro mais próximo. E ninguém daqui vai morrer. Será que eles vão cumprir, mano? Vou meter o louco. Eu não negocio com ladrões e assassinos. Parabéns pelo Dominique Cross. Eu me sinto muito grato de ter visto todas as etapas de cada pirata e tia aqui. Foi muito massa mesmo, meu velho. Me sinto da família. Já KS, KS... Daqui a pouco vamos ter uma geração nova. É isso aí, Ia. Obrigado, irmão. Obrigado pela moral. Muito obrigado pelo seu Prime, tá bom? Tamo junto demais. Obrigado pela sua presença aí também, meu rei. E o bazar? O quê? O que que foi? Seus brinquedinhos não funcionam? Foi. Foi você? Você vai pagar caro? Tá. Não vai pegar, gente. Agora você não tem lugar pra correr. Nossa, não tira nada, velho. Na verdade, tira sim. Puta que pariu, velho. Ele me acertou essa porrada, mano. Não vai pegar, gente. Vamo te enforcar nessa torre. Você vai morrer, peregrino. Não vai pegar a gente. Pior que mesmo me defendendo, eu ainda tomo dano, mano. Tá, vamo lá. Agora você não tem lugar pra correr. Vamo lá. Eu tenho que trocar também a minha arma, porque ela já deve tá toda fodida. Então, vamo fazer o seguinte. Vamo em inventário. Nossa, tem uma amarelinha aqui, mano. Tá, eu vou substituir essa daqui por essa. Essa tá inteira. Facote aqui. Rodando dessa aqui, 24. Durabilidade, 210. Ah, agora faz sentido, porra. Tava dando nenhum dano nos caras, mano. Não faz sentido. Agora que agora eu tô sem cura, mas beleza. Agora o dano já... Só você, rei. Só você. Vem. Agora você não tem lugar pra correr. Aí, achei que a gente ia se dar bem. Ai, merda. O encontro falhou? Não sei. Eu tô defendendo, mano. Eu vou morrer de outro... Ah, não. Vou morrer não. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o corpo do... Aqui. É, então. O ataque forte deles eu não tava vendo, porque... Dois em cima. Mas vocês têm razão. Tem que esquivar aqui no ataque forte. Tá bom. Rolou. E agora, Aiden? Espertão. Quem vai ficar controlando a água? Ao abrir uma instalação, os pacificadores ou sobreviventes, eles começam a controlar a zona próxima. Ah, então é aqui, rapaziada. A gente, ó... Pra pegar o troféu, a gente tem que fazer tudo pra uma facção só, tá? Tinha que fazer tudo pra uma facção só. Ah lá, ó. Por exemplo, aí agora a gente pegou isso aqui e a gente pode oferecer pra alguma das duas facções, certo? Então, eu vou oferecer pros pacificadores, que foi o primeiro que fez o esquema pra gente. Tiagão! Valeu, meu rei. Muito obrigado pelo seu prime. Tamo junto. É nóis. Bom, vamos lá. Vocês querem que eu foque nos sobreviventes ou vocês querem que eu foque... Salva? Como assim salva? Depois dessa aqui, né? Quem vocês querem que eu foque, rapaziada? Vou fazer a enquete aí pra vocês, hein? Vamos fazer uma enquete aí. Foco nos sobreviventes ou foco nos pacificadores. Sobreviventes. Porque eu vou escolher um e vai ser todos ali, hein? Vai lá, rapaziada. Tá valendo aí, rapidinho. Bora. Não, não é de acordo com o que eu quero, não, Bruno. Não, eu vou focar em um porque tem um troféu de escolher um deles. Eu, por mim, vou escolher, então, os sobreviventes, mano. Aqui, ó, vai ter tirolesa. Aqui vai ter armadilha de carro, cara, que eu não sei se é tão legal, não. Sobrevivente 80% aí, ganhando, hein? Ah, entendi o que o Bruno não disse. Entendi agora, não tinha entendido. Pode crer, Death, Death Will. Agora eu entendi. É que eu achei que ele não tava ligado no troféu. Bom, sobreviventes ganhando, hein, rapaziada? É isso. É isso. Se desbloqueou o nível zoom Ok Cá estamos Ah A gente tá na primeira área ainda Quantas áreas será que são, hein, velho? Será que são só essas duas? Ok Daqui a pouco eu vou ali pegar um cafezinho Falar nisso, hein, chat Cafézinha? Como? Suave Bom, tá ficando a noite Eu vou primeiro dar uma olhada aqui na minha... No meu inventário, rapidinho Deixa eu dar uma olhada nas minhas roupas Ó, deixa eu ter aqui o nível 2 Armadura de equipamento Alcance de sobrevivência Item de cabeça para Ranger Classe focada em armas de longo alcance e furtividade Item de cabeça para Tank Classe focada em armas Alcance de sobrevivência Custo de vigor Armas corpo a corpo Pô, eu gosto desse aqui, hein Eu acho que eu vou continuar com esse, mano Esse aqui é para quando a gente tiver arma a longa distância Não tá valendo muito a pena esse aqui ainda, não Ah... Tá, esse aqui eu vou colocar porque, né Danos de ataque de parkour Velocidade e regeneração de vitalidade Vou colocar Não tem nada ali Os dois aqui são tanques Mas aqui eu vou continuar com esse mesmo Faixas de arqueiro Braçadeiras e arroaceiro Classe focada em causar dano com armas de uma mão Aqui só aumenta o meu dano, né Aqui Custo de vigor do parkour Pô, isso aqui é bom também Só que aqui vai aumentar o meu dano, mano Aqui não aumenta o dano Dano de arma de longo alcance, só É, eu vou ficar com essa aí mesmo Vamos olhar daqui na calça Calça eu não tenho mais nenhuma Vamos ver o tênis Custo de vigor, armas corpo a corpo Dano de arma de uma mão Beleza Tá, a gente vai desbloquear outras ferramentas aí, né Aí rapaziada Tem duas Então assim, quando chegar a missão da casa Eu tenho que salvar, tá Me lembrem, não deixem eu fazer a missão Antes de salvar O nome da missão Mais uma vez aí pra vocês, chat Um lugar pra chamar de casa Tá, o nome troféu é sai da minha casa Quando eu chegar nessa missão Eu tenho que salvar, subir o save Porque essa missão pode bugar E aí não é legal, né Bom, legal, vambora Deixa eu dar uma dormida aqui Pra gente andar de dia, né Vamos deixar de noite só os troféus pra noite Gente, obrigado aí todo mundo 644 pessoas na live Duas horas da manhã Muito obrigado a todo mundo Que tá acompanhando a live com a gente Sejam todos muito bem-vindos Quem tá curtindo a live aí Tá gostosinha pra vocês? Daqui a pouco eu vou pegar um cafezinho ali A live tá gostosinha, chat? O áudio tá bom? Tá tudo legal aí? Ah, a imagem Fala pra mim Tô vendo aí que vocês tão trocando uma ideia Cara, eu adoro olhar aí pro chat Eu adoro olhar aí pro chat E ver vocês trocando uma ideia, mano Sério mesmo Sério mesmo, é muito prazeroso pra mim É muito prazeroso Bom Ali, ali tem um colchão pra eu cair Eu não posso usar os inibidores agora, Cristiano Eu não quero aumentar o vigor por enquanto Porque eu preciso ver ali Porque tem um troféu de De encher todos os As paradas, tá ligado? Aí, o que que eu tô fazendo? Eu vou juntar bastante deles Eu vou juntar bastante deles E aí no final eu faço um save E encho todos e pego o troféu dos três Entendeu? Cada um tem um troféu de encher Enquanto não tiver fazendo falta Beleza Quando tiver um local que eu só consigo passar Com um vigor muito aumentado Aí eu uso Essa live é gravada? É sim, internauta Eu costumo fazer isso Eu pensei Pô Por que que eu não gravo uma livezinha, né, velho? Aiden, eu vi a Sophie e a turma dela perto da torre d'água Então o lugar deve estar vazio no momento Mas não sei quando eles voltaram Pô, mas eu tô de sacateia total, né, velho? Tava lá falando com a mina Eu vou lá, faço missão pro maluco Eu tô de sacateia, mano 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 Sobe Aê, meu garoto Mas por que que vou... Não entendi Por qual motivo ele foi pra baixo do bagulho Não faz nem sentido isso Olha isso, mano Meu Deus do céu Vamos lá Não Não Eu consigo pular ali já Olha isso, cara Ele pula pra baixo Ah, agora foi pra cima Meu pai Esse jogo não te merece Não, eu não tô achando essa... Cara, é igualzinho o primeiro Dying Light E eu gosto muito do primeiro agora O jogo começa parado, mano Só que assim Agora aqui, por exemplo Eu já tô ambientado Já tô me sentindo melhor O jogo já tá desenvolvendo Tá liberando habilidade Eu já tô mais por dentro do jogo Então assim É aquela, né, mano? Você tem que jogar o bagulho Vamos ver Bora, vamos seguindo aqui Nossa, quanta coisa Eu quero easter eggs do Crane, cara Olha, dá pra mover ali Como é que eu não vou entrar ali ainda, não? Esse lugar é um lixão Eu quando entro no Twitter Eu digo exatamente isso Exatamente isso Fala nada, Michael Que nada Falta 400 e caralhada de horas ainda Meme, né, velho? É um meme pronto isso aí, né, bicho? Ué Ah, tá Tem alguma coisa aqui Famoso meme pronto, chat Que porra é essa? Caralho Isso Isso é pele humana Haco Acho que é a tatuagem que eles esfolaram do Lucas Que doentes Quê? Sim Nossa, eu tô com ansia de vômito Sai daí, agora mesmo Vamos contar pro Heitor Por que tá vasculhando as coisas da minha irmã? Não sabia que contratavam Não, mas peraí O cara Tá num mundo pós-apocalíptico Ele pega uma marreta na mão E literalmente Derrete a cabeça do zumbi Com as próprias mãos Tem contato com um zumbi Fedorento Tipo, corpo em decomposição E ele tá com nojinho de ver Uma pelezinha de humano Ok Peregrinos como faxineiros nessa pocilga Tá esfolando peles agora, Barney? Do que é que... A gente não Um pedacinho do Lucas pra lembrar dele, seu doente Vai se fuder Valeu a tentativa Mas isso não é meu Vou te matar, se eu desganchar Bate, bate Eu vou te matar O Hakon não pode te salvar Para! Puta que pariu O que tá acontecendo aqui? Ficou maluco? Ele... Ele tá de armação Esse maldito peregrino Tá incriminando a gente Do que ele tá falando, Aiden? Eu encontrei a prova Escondida nas suas coisas Prova? De quê? Você curtou a tatuagem Do braço do comandante Lucas Após a morte dele? Ou enquanto ele ainda tava vivo? Você ficou maluco? Eu não fiz isso Talvez você não tenha feito Mas o maluco do seu irmão O Barney não é um psicopata Não temos nada a ver com a morte do Lucas Será? Eu vou falar com o Aitor Achei a prova que ele tava procurando Aiden, não somos nós Ninguém do Bazar vai acreditar em você Não faz diferença Agora a questão é entre você e o Aitor Espera Por favor O Aitor não quer saber da verdade Ele não quer saber de achar o verdadeiro assassino Ele só quer um motivo pra saquear o Bazar Essa guerra não é minha, Sophie Não Mas suas mãos ficarão cheias de sangue Sangue de inocentes Tem alguém armando pra cima da gente Alguém esperto Não somos sádicos que esfolariam loucas, Aiden Você sabe disso Eu sei que você quer se livrar dos pacificadores Sim, e vamos nos livrar deles Mas não como psicopatas e assassinos, Aiden Acredita em mim É armação Vou te ajudar a chegar no centro Eu juro Como? Acabando com o maior problema do local Os pacificadores Isso parece perigoso Estamos nos preparando pra isso há muito tempo Vou te contar tudo quando estiver pronta Mantenha o rádio por perto, Aiden Hora de mudar algumas coisas por aqui Ok Aguarde a ligação da Sophie Bom, tá ficando interessante a trama Pelo menos a trama principal É como eu falei A trama principal tá ficando envolvente Tá ficando interessante É isso É isso que a gente quer Um jogo de 500 horas tem que ter conteúdo, mano Não, não vou usar inibidor agora não, meus filhos Para Olha a horta Eu queria ter uma horta em casa, sabia, chat? Alguém aí planta? Alguém tem alguma coisa em casa? Tipo, horta, essas coisas? Eu tô pensando em quando eu terminar de construir lá em cima Minha área gourmet Eu vou fazer uma horta Aquelas hortas tecnológicas, tá ligado? Eu vou fazer um cubo de vidro Vou colocar uma terra boa E vou plantar meus legumes Essa atuação de novela mexicana tá foda KKKK Não tem skin do Michael Scott? Fala, St. Kio Salve, cross Essa atuação de novela mexicana tá foda Não tem skin do Michael Scott Cara, eu não sei se você tá falando dos bonecos Mas a dublagem eu tô achando excelente, tá? Do jogo A dublagem do jogo eu tô achando realmente excelente Eu planto mandioca e acerola sem meme Porra, eu acho muito louco, velho Minha mãe planta vários temperos e tomate cereja Ô, galera Na moral Eu quero muito Eu quero muito começar a plantar minhas paradas, mano Tipo, ó Eu quero ter uma hortinha pra plantar cebolinha Um alfacezinho Tá ligado? E eu vou fazer, mano Lá em cima na minha área gourmet Bom, eu tenho que sair daqui pra ela ligar, então? Ó, aqui, ó Isso aqui é tipo uma dessas, assim, ó O que eu quero fazer é tipo assim, ó Imagine Vamos lá, deixa eu ver se tem algum local assim Ó, por exemplo Vou imaginar que aqui é em cima da minha casa Eu quero pegar um quadrado Tipo assim, ó O quadrado Imagina um traçado, ó Trazer pra cá Aí fazer um quadradão assim, ó Até aqui, mais ou menos Fazer um cubo de vidro em volta Pra proteger No meio desse quadrado Que vai ser um murinho, né Com um buraco no meio Colocar uma terra boa de qualidade E colocar um sistema de irrigaçãozinha Que é bem simples de fazer Com timer, tá ligado? Coloca um timerzinho De... Pra esguichar, tipo, três vezes no dia E o bagulho faz sozinho, mano É só plantar, tá ligado? Mais ou menos isso aqui, ó Só que um bagulho mais bem feito, né De concreto Com redomo de vidro Eu vou fazer isso aí Bom, o problema é Quando é que ela vai me ligar, né? É, tipo uma estufinha Caralho Peraí Olha isso, velho Presta atenção Nos zumbis aqui, ó Um azul aqui Outro aqui, ó Presta atenção neles Sumiu um Sumiu outro Nossa Vamos chegar perto lá Pra ver se eles vão reaparecer Ih, caralho É fantasma, velho Caralho, chat Encontramos um easter egg De fantasma, mano Mano Olha esse easter egg, velho Olha esse easter egg, rapaziada Mano Seguinte É o seguinte Encontramos um easter egg Fantástico aqui no Dying Light, galera Esse easter egg aqui Com certeza É o melhor easter egg do jogo Olha só Presta atenção Estereg de fantasma, gente E aí, gente? Easter egg aqui Easter eggzinho Easter egg É os fantasmas Um é o crane E o outro é o vilão Do primeiro jogo Aí você chega perto Eles... Foda-se Caralho, velho De falar aí, velho Cada um Aê Pronta pra me levar até o centro? Vou te contar tudo quando você chegar aqui Vem logo Voou, Sofia Manda localização aí, Sofia Vai lá Pisando aqui no lixão Mas vem cá As tirolesas Onde estão? Elas estão espalhadas pelo mapa? Ou é um bagulho Tipo Do boneco Ali, ó Tem uma ali É isso mesmo Eles ficam espalhadas pelo mapa Você me conhece? Vamo aí Ok, casamenteiro Casamenteiro Eita, pisei no Farp Vambora Vambora Caraca Duas horas de live já Vantagem de jogarmos em casa? Sua louca Eu te proíbo Enquanto eu for o líder do bazar Ninguém atacará os pacificadores Você não lidera mais o bazar Quê? Você não é um líder, Cal Nunca foi Perdemos gente por sua causa Pelos cristais Você quase conseguiu morrer Minha mãe queria um bazar de gente livre Não de escravos dos pacificadores Quero recuperar nossa paz Você pode me ajudar Ou pode ir embora Roger, Humphrey Prendam eles O que vocês estão fazendo? Eles querem trair o bazar Roger Você não tem mais nenhum poder, Cal Quer ser que nem sua mãe? Esse sangue vai ficar nas suas mãos, Sophie E vai ser muito sangue O Cal tem razão Não temos nem chance em um confronto direto Sophie? Que porra é? Sendo assim Vamos enfraquecê-los primeiro Como assim? Vamos cortar a maior fonte de energia deles Sem as lâmpadas UV O Eitor não conseguirá defender sua base Eles terão que sair dos túneis do metrô E não terão acesso ao arsenal E como é que tudo isso me leva até o Central Loop? Quando o Eitor estiver enfraquecido Ele retrocederá em busca de reforços É quando poderá ir ao Central Loop Mas antes precisamos explodir o moinho de vento Bem rápido Antes que o Eitor fique sabendo do que está acontecendo O Eitor é mó cuzão Ele está trabalhando para os dois lados Se prepare Roger, Humphrey Vão para o arsenal Providenciem armas para qualquer pessoa capaz de lutar Você, Eiden Vai falar com o Alberto e o Vincenzo Eles vão te colocar a par do plano Ok Comunidade e liberdade, Eiden Juntos, venceremos Missão da história concluída Torre de água Tá Leve lavanda e peça de metal Missão principal Revolução Espero que você não seja Oh, Alberto Essa sua nova armadura é em minha boca Boa para um besouro, ruim para uma pessoa Sim, é fina demais Que absurdo A carapaça dos besouros é uma ótima proteção Uma obra da maior destreza Feita com materiais da mais alta qualidade É feita com a... Quase dá para ver uma cor de raiva saindo das orelhas dele Cuidado Ele vai explodir Titânio Nós reforçamos a armadura com Titânio Que recuperamos do depósito de demolição É por isso que ela é leve E mais protegida Vocês não deviam ser tão cuzões Ah, por que ele não falou logo? Veremos Valeu, Vincenzo Não precisava Não foi nada, pai Ah, quanto a você Aqueles dois imbecis levaram os dois últimos coletes de Titânio Não vim pela armadura A Sophie me enviou Parece que é para você me incluir em algum plano O plano? Meu plano? O Carl concordou? O Carl concordou? Ouviu isso, Vincenzo? Não, o Carl A Sophie Vai me dizer ou eu vou precisar adivinhar? Moinha A gente vai derrubar o Moinha Bingo O grande Moinho que fornece energia A sede dos Pacificadores Mas antes precisamos dos explosivos Que o Jack e o Joey Deixaram na torre d'água Consegue buscar pra gente, peregrino? Após a explosão Todas as lâmpadas UV da sede dos Pacificadores Ficarão apagadas Assim os infectados vão poder atacar eles de novo A velha Viledor Voltará a ser livre E você Terá um caminho Livre para Bom Sabe como é, né? Depois da chuva química e Qual é o nome mesmo? O Central Loop O Central Loop Verdade Como sabe que os Pacificadores vão fugir em vez de dar o troco? Porque foi meu pai que projetou o Moinho Ele conhece o negócio de core salteado E é a única fonte de energia dos Pacificadores Sem ela, os Pacificadores não vão sobreviver nem uma noite na velha Viledor Mas precisamos ser rápidos Agindo antes que os Pacificadores saibam dos nossos planos E aí, topa? Bora, meu rei Tá bom Eu topo Beleza Vai pra torre d'água A gente vai usar os explosivos que o Jack e o Joe tentaram usar pra explodi-la Me fala quando tiver chegado Isso vai pegar os Pacificadores de surpresa Evolução Chate, vai ter muito jogo esse ano, hein? Muito jogo a gente vai platinar aqui na madrugada Muitos a gente vai platinar também durante a tarde Então é o seguinte, ó Todos vocês que estão na live Se eu não abrir live duas, três da tarde Né? E passar a tarde com vocês Eu vou abrir de madrugada, tá? Vocês já sabem, né? Logo, logo o Domi tá aí Então assim, eu tenho que estar com a Thaís 100% do tempo, né? Dar uma moral pra ela e tal Mas, nas horas vagas Estarei aqui Não nos primeiros meses de nascer Quando ele nascer, né? Quando ele nascer Muito provavelmente Eu vou fazer pouquíssimas lives E tá previsto pra ele nascer agora Tipo Já em março Já o mês que vem Então Pelo menos abril Depois de abril Vem que mês, hein? Ixi, não sei não, mano Depois de abril Peraí Janeiro, fevereiro Março, abril Maio Isso Maio Muito provavelmente Maio e junho Vai ter live ainda, tá, gente? Mas um nível Uma quantidade bem menor de live, tá? A gente vai continuar com os vídeos normalmente Mas as lives Porque Muito provavelmente Eu vou acordar de madrugada e tal Aí provavelmente Eu vou ficar aqui com vocês já Por exemplo Vou ir dormir Primeira acordada que eu der Eu já fico acordado E fica a noite inteira de plantão, tá ligado? Aí eu abro uma livezinha Nós vamos trocar ideia Eu vou lá Troco o fraldo Essas coisas aí É nóis, Matias Acharam nossos molotovs e surtaram Massacraram todo mundo por perto Parece que alguém armou pra cima da gente Quem? E cadê as bombas do Alberto? Deu pra enviar algumas Da última vez em que mandaram notícias Estão... Alberto Os explosivos já eram Vou pra Praça das Estrelas A última mensagem veio de lá Vai platinar de primeiro o Other Wing Antes do Vitor Kratos? Mas por que eu ia querer platinar Antes do Vitor Kratos, mano? Eu não ia ganhar nada com isso Se você me desse e falar assim Croizão, é o seguinte Mano, se você platinar primeiro Que o Vitor Kratos vai ganhar 60 mil reais Pode ter certeza que eu ia fazer De tudo pra fazer Vou fazer o possível Vou avisando Coloca o domo aí do seu lado Aí eu vou comprar um bercinho gamer Será que tem berço gamer? Vou comprar um berço gamer Eu espero que meu filho Não utilize a palavra gamer Olha Ué E aí Ah, isso é uma distração, mano Ninguém viu isso que eu fiz, hein? Ninguém viu isso que eu fiz Foi proposital Caramba, amigo Que puta foi essa? Pacificadores não buscaram o seu transporte? Revistaram todos Depois de um tempo Acabaram achando as bombas Alguém avisou os caras E pegaram tudo? Não sei Saíram correndo de repente Que? Cadê os explosivos? Ei Tavam no pátio Vão Talvez não roubaram todos Sorte que os infectados apareceram Todo mundo correu E as bombas ficaram pra trás Por que não roubaram eles? Tavam debaixo do nosso nariz? Que burros, hein? Que perdoa Sai, porra Não, não, não Sota, sota, sota Mais três Amo a sua sogra Trata ela que nem o Nemesis Cara, minha sogra é bem de boa comigo, sabia? Ela me agrada como se fosse filho, mano E minha sogra Ela cozinha bem pra caralho, mano Pensa numa sogra que cozinha bem, mano E a Thaís puxou, mano A Thaís gosta bastante de cozinhar também Conta a comida Eu tô muito bem servido, mano Graças a Deus Então, em relação a sogra Então, em relação a sogra, mano Eu tô de boa Eu não tenho problema nenhum com a minha, mano Professor Arthur, por que o parafalso? Sua sogra é meio enjoada? Minha sogra de boa, mano É que também, mano Eu não dou motivo pra ela não ser de boa, tá ligado? Pô, trata a Thaís de... Eu juro pra você, cara Eu trato a Thaís que nem uma princesa, mano Porque ela me trata muito bem também, tá ligado? Podem perguntar pra ela, tá? Se vocês quiserem Lá na rede social dela Que elas vão falar a verdade pra vocês Eu trato a Thaís muito bem, mano Então, assim Eu acho que a mãe... A mãe acaba vendo isso E acaba entendendo, né, cara? Caralho, de todos Vou ter que descer e matar esses bichos Não vai ter como, não É o Tricas, velho Cadê o Hermano, hein? O vagabundo do Hermano Cadê? Caxista Hermano Onde tá o Caxista Hermano? Ok Ah, ele deu uma saída? Little Anna também hoje Deve estar no rolê Esses mods, velho Esses meus moderadores, hein? Ok Vambora Tá bom Achei que vocês iam querer tretar, mano Vambora Vambora E vocês, chatzão? O que vocês estão jogando, hein? O que vocês estão fazendo aí Enquanto assistem a live? Fala comigo Estão jogando o quê? Estão assistindo o quê? Qual foi o último jogo Que vocês zeraram? Falem comigo Ai, fiz merda Agora eu fiz merda mesmo, assim Sabendo o que tá fazendo Sabe como você faz merda? Sabendo Cadê o seu pai? Aí está você Só duas? The Crew 2 Os pacificadores ficaram com o resto O The Witcher, velho O chat The Witcher Uma hora eu vou trazer pra vocês aqui ao vivo Eu vou fazer um teste Porque geralmente o The Witcher A galera perde o interesse, mano Galera perde o interesse Aí as lives ficam, tipo Ninguém comenta nada Porque o The Witcher é um jogo Bem Bem lento Bem morno Então assim, né? Mas qualquer hora eu vou trazer aí Se eu fizer uma live E vocês curtirem bastante Aí a gente vai até a platina dele Porque eu não platinei ainda o The Witcher 3 Tem que trazer Precisamos ter Eu não posso fazer nada sem Ah, nitratos Precisamos de fertilizante Pra poder fazer mais explosivos Os antigos vigilantes noturnos Têm tudo Com certeza eles vão ter as coisas Que a gente precisa Pra fazer mais bombas Conheço um cara Mora em um terraço Amigo Inimigo Depende Killian Sabe quem é? O Killian Amigo do Haku? Sim O Killian Eu vou explicar como 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 Sei onde fica Valeu Ainda tá aqui? Ficou maluco? Vai ver o Killian? Vamos lá Bom te ver Deixa eu ver Deixa eu ver se liberou Mais alguma coisa Ahn Não Eu não sou ninguém Não Não Vejo meus filhos A mesa Por causa desse pouquinho De ninguno Não Não Eu não sou ninguém Ok Vamos por aqui Vamos Cadê, mano? Nosso amigo aqui. Deixa eu só ver o que é aquele azulzinho ali. Tem uns azulzinhos que são bem tranquilos de fazer e é bom ir fazendo, mano. Ah, de capanga, mano. Vou ter que diminuir esse dano de queda, vai estar osso. Não, não vai chamar ninguém não, vagabundo. Não. Ah, mano, não é possível. Desvia disso, mané. Vem. Fiquei esperto, irmão. Vamos. Ai, meu rei. Ninguém quer, né? Ok. Sobe aí, rei Não, filho Ô, meu pai Tá Aí, enche aí Aí Pronto, agora a gente tem que encontrar uma entrada aqui Kylian Kylian É o Aiden Tá Pela noite Pingo Alberto Peguei seu fertilizante É o Vincenzo Vincenzo? Quase não dá pra te ouvir Os pacificadores Revisitaram minha casa E eu não posso falar Aquele traidor Entregou a gente Tá claro do gamer Meu pai Foi pro moinho Vai encontrar ele lá Vou encontrar vocês assim que der Só Garanta que o fertilizante chegue ao meu pai Ok Vou fazer o possível Mas bem rápido Ainda estão atrás de mim Eu tô encurralado Aiden Outra patrulha Você tem que ir sem mim Vai achar meu pai Eu vou ficar no rádio o tempo todo Eu e o seu pai? Você acha que é uma boa ideia? A gente não tem opção, Aiden Vai logo Por favor Esse plano é absurdamente importante pro meu pai Não sei se você percebeu Mas meu pai é meio Excêntrico E sem moral Essa é uma chave Caralho Excêntrico e sem moral A Sophie E a todo mundo do Bazar Que eles estavam enganados Sobre o que ele é capaz Sobre o que pode fazer E ele será o herói do Bazar depois disso E ele sempre quis fazer uma coisa melhor Grandiosa É exatamente disso que eu tô com medo Vou falando com você pelo rádio Alô? Vincenzo? Alô? Vincenzo, eu Eu não tô te ouvindo O que? O que eu tenho que fazer? Sorrinho Vem logo C2 Condentor de inimidor Detectado Não sei, ô Rafa Esse jogo tem muito bug, mano Muito bug Pode bugar alguns troféus Tá ligado? Eu posso pedir ao Vincenzo Eu e você vamos Não tem por que não ficarmos Bem É como eu disse Melzinho na chupeta Bombas prontas Sua vez Pegue os explosivos E coloque nos locais Marcados pelo Vincenzo Plantar bombas O que pode dar errado? Melzinho na chupeta, né? Sim, precisamente Não, pra platinar o jogo É umas 80 horas, gente Teoricamente, né? 500 horas é caso você queira fazer tudo Tudo, tudo, tudo É como eu disse Melzinho na chupeta Bombas prontas Bom, agora Vai logo, Aiden Precisamos executar nosso plano até o final Tá, vamos lá Tem uma tirolesa saindo de lá Tá O que ele tá fazendo aqui? Sobe daqui Pio, quando? Atira primeiro Pergunta depois Atenção, rapazes Bom real Diz o que veio fazer aqui Você não vai te sofrer Encontra ele Seja lá quem for É um dos nossos Vambora, Lolo Hoje não tem hora pra acabar não, velho Porque amanhã Final de semana não vai ter live, tá? Eu vou ficar com a Thaís Assistir uma série Assistir um filme Vou arrumar o quarto do bebê Terminar Que eu tenho que Limpar tudo lá Tenho que pintar Então eu vou aproveitar hoje Pra jogar bastante Porque esse final de semana A gente só volta segunda-feira Na real Vou colocar esse aqui Vambora, ó Tá vendo? Por enquanto A gente não tá precisando Utilizar a barra de vigor lá, não Então Vamos suave Nossa, será que dá pra Eu tenho medo de morrer Opa Pera aí Antes de ir Vamos mendigar aqui Gaso é difícil Gasua, né? Sempre falo gaso Rapaz Nossa Ah, tá de sacanagem Um pouquinho pra cima Tem que ter coisa boa aqui Pelo menos, né? Pronto Tinha Médico militar Médico militar Os explosivos estão no local Hora dos fogos de artifício Hora dos fogos de artifício Claro Vai ser divertido Vai Ótimo, hein? Ah Deve ser referência Ao Coringa, hein? Ao filme do Batman Se for Incrível Aquela cena é incrível E foi improvisada, né? Muito foda Do hospital lá do Batman Vou consertar rapidinho Precisamos conseguir O que você tá fazendo? Uma bomba armada Não podemos confiar na detonação via rádio Não com toda essa interferência E agora? Isso com certeza vai explodir o moinho inteiro Quanto tempo ainda tenho? Vejamos Vai explodir a qualquer segundo Vaza Mas Onde é pra eu colocar? Onde? Você precisa voltar E? E Colocá-la 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 no Tá bom, cara Tá bom, cara Contagem regressiva Aiden Acha que temos tempo Pra gracinha? Você não fala, velho Desgraçado Maracujá Mamãe Incrível Ótimo Maravilhoso Maravilhoso Era tudo que eu queria Tô cheio de tempo mesmo O que que tá acontecendo? O que é isso? Meu boneco virou um cachorro Ah, não Ah, não Ah, não Ah, meu Deus do céu O que que tá acontecendo, velho? Não dá pra me Por que está acontecendo .. Não dá pra cá Há Há Muito bem Vai, vai, anda! Mais rápido! Anda! Tomei no cu? Meu Deus, eu não vi. Está de sacanagem. Seis, cinco, quatro, três, dois... Caralho, cena de filme! Cena de filme! Que beleza! Aff, nossa, que frio! Oi? Alberto? Ei! Chegando! O que você fez com ele? Vem. Agora está valendo! Pronto para morrer? Nossa, que gostoso! Olha, olha, olha o trem-league, olha! Isso é o que eu chamo de explosão! Consegui minha explosão! Você pegou os caras direitinho! Nós, nós, nós pegamos os caras. Sem você, o moinho ainda estaria lá. Quase igual aos fogos de 90, é... Nossa, como eu estou velho! E vai ficar cada vez mais velho. E vai ficar cada vez mais velho. E vai ficar cada vez mais velho. Eu, assim... Agradeço pela ajuda. Eu sei o que eles acham de mim. Claro que sei! Diga pra todos que conseguimos isso graças... ao Vincenzo. Ok? Graças a você, Alberto. Não, graças ao Vincenzo. Ok? Eles riem dele. Riem por minha causa. Mas... Agora que fizemos isso... Eles vão parar de rir. Vejam só. O pai dele não é mais um maluco... ou um perdedor. Os pacificadores foram forçados a dar pra trás. Fala que foi ele. Jura pra mim. Tá bom. Ok. E diz pra ele... Diz pra ele... Tá bom. Eu digo pra ele. Que estou orgulhoso. Nunca disse isso pra ele. Filho, tenho orgulho de você. Eu vou falar isso. Eu juro. Que merda, hein, velho? Aí é azedo, hein? Ei, Amy. Adorei os fogos de artifício. Agora tá na hora de explodir um carrinho de sorvete. Não posso. Ainda preciso resolver um negócio. Você não tá entendendo. Não temos tempo a perder. A gente pode ir pro centro agora. Tá todo mundo ocupado. Ninguém vai reparar. Eu prometi pro Alberto que ia falar uma coisa pro filho dele. Você quer encerrar sua missão ou ficar brincando de telefone sem fio? Eu tenho uma má notícia, Haku. O Alberto morreu. Entendi. Mas o metrô tá vazio. A gente pode nunca mais ter uma chance dessa. Tem certeza? Eu preciso ir encontrar o Vincenzo, Haku. Foi uma promessa. Que puta cavaleiro errante. Vai logo. Lembra da Sarah e da Yana? Vai me encontrar na casa delas quando terminar. Se ainda tiver visto. Olá, churro. Seja bem-vindo, mano. Seja bem-vindo. Espero que você curta as lives aí, Rei. Bom, vamos dar um A. Vambora. 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 Contentor de Inibidor, detectado. Meu Deus! Tá doendo! Contentor de Inibidor, próximo. Calma aí, meu rei. Fica na miúda aí. Não quero treta não. Só quero passar. Que filho da puta, né, cara? Então foi o Carl que traiu os caras. Fim de papo. Tudo limpinho. Não deram muito trabalho. Porque são uns covardes. Eu já tinha falado. Mas e os prisioneiros? Jogamos na masmorra? A menos que prefira dar um pega neles antes. Olha. É o Chubbs. Mataram o Chubbs? Parece que sim. Mas só ele, pelo visto. Temos que falar para a Anderson. Mas cadê ela? Ela devia ter chegado há séculos. Vou procurá-la. Boa. O que foi aquilo? Aquilo não eu e meus... Ah, que porra é assim? Você tá muito... Não era bem isso que eu queria, mas... Esse machadão é... Nossa, que gosto... Ai... Orgasmos... Orgasmos Gamers. Isso não é certo, né? Eu gostar disso, mas... Gente, eu sei que é estranho, mas eu gosto. É muito satisfatório. Desculpem. Estranho? Sim. Aí, velho. Mataram todo mundo ali, velho. Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Você mata a gente e a gente te mata. Parece muito errado, porra. Toma aí. Fiquem todos os palestras, cara. Ele me acertou. Quem é mais despeco que os palificadores? Morde isso aqui. Ué, os caras pegando fogo e o outro ali, ó. Foda-se. Nossa, esse machado é excelente. Você é fudido agora. Ele me acertou. Morri, chat. Morri. Morri ou não morri? Não morri. Não sei como não morri. Poxa, a galera tá cheia da grana, mano. Depois a gente vai procurar uns farms de grana aí. Deve ter vários exploits, rapaziada. Aproveitar enquanto não tem atualização no jogo, né? Pode ir. Achei que fosse o fim, cara. Tá no fácil. Fácil. Porra, peregrino. No início, eu achei que você tivesse deturado a gente. Mas o cal... Sem ele, os pacificadores não teriam atacado. Mas ele fugiu logo após a explosão. Tem mais no andar de cima. Ok, eu vou pra lá. Você sai correndo. Ok. Eu queria saber se a correspondência da minha família finalmente chegou. Sophie. Obrigada. Oi, Sophie. Cadê o Vincenzo? Aiden, cuidado! O Aiden vai me pagar muito ouro por você. Ai, porra! Pô, meu! Ui! Esse cara não vale nem uma chuva dourada. Levanta, Aiden. Valeu, cara. Estamos kids. Ainda não acabou. Aiden! Aiden! Vem aqui, seu covarde! Desce aqui pra brigar! Melhor vazar daqui, Anderson. É território do bazar. Fala pro Aitor que dá tempo de voltar atrás. Por que ele faria isso? Estamos ganhando. Você é mais burro do que eu pensava. Desce aqui pra brigar. E para de usar os amiguinhos do bazar pra se defender. Aiden, não! É da hora de ver vocês aí no chat, porque... É uma coisa que eu fiquei feliz, velho. Que eu consegui construir uma parada entre vocês aí. De vocês ficarem trocando ideia entre si. Sem treta. Não tem cara idiota aí no chat. Porra, galera. Vocês fazem o titio aqui muito feliz, viu? Que chat gostoso. Olha isso, mano. Ok, vamos. Gosta de bater? Gosta? Vai. Toma. O bracinho já foi. Ele dá crítico também. Eita porra! Nossa, tomei o combo da morte, velho. Calma, vamos. Não gostamos nadinho de intrusos. Eu vou acabar com você, porra. Não sei por... Eu devia ter te matado antes. Morre. Acabou, Fio. Acabou, acabou. Aiden, ouvimos dizer que a galera do Eitor tá fugindo. O plano funcionou. Apagamos as luzes deles e os infectados fizeram a festa. Eles não têm chance sem elas. O Eitor mandou os homens voltarem. Eles estão nos túneis do metrô. Não vamos conseguir chegar no centro desse jeito. O Cal traiu a gente. Foi ele quem foi lá avisar os pacificadores. Disse que a intenção era evitar o massacre. Mas só piorou tudo. Mas sou eu quem manda no bazar agora. E eu juro que vamos derrotar o Eitor. E que vou te levar até o Centro-Olympia. A Sophie manda no bazar! A Sophie! Sabe quantos pacificadores são necessários pra trocar uma lâmpada? Nenhum. Porque gente morta não troca nada. O Alberto morreu. Não seja tão chato, Aiden. Isso. É sério. Ele foi morto enquanto destruiu o moinho. Como isso aconteceu? A gente seguiu o plano do Vincenzo, mas... O Alberto precisou ir no lugar do filho. Ele sacrificou a própria vida pra explodir o moinho. Caralho. Ao Alberto! Ao Alberto! Então... Cadê o Vincenzo? Lá fora. Vai dar uma olhada. Ok. Vincenzo. A gente conseguiu, Aiden. Meu pai realmente conseguiu. Seu pai queria que eu te dissesse... Que sempre teve orgulho de você. Muito orgulho. Quê? Por que você tá falando isso pra mim e não ele? Ele morreu, Vincenzo. Morreu pelo bazar. A morte dele foi sofrida? Não. Ele tava sorrindo muito. Por causa de você. E porque conseguiu concluir o seu plano. Obrigado por ter ficado ao lado dele, Aiden. Seu pai era foda, Vincenzo. É. O Alberto era bom. Muito habilidoso. Pra um perdedor, né? Pra um fracassado. É o que você costumava dizer. Com mais gente como o Alberto... Os pacificadores já teriam sumido há séculos. Você vai falar com o Vincenzo. Já. Você mandou bem pra cacete, Aiden. Vamos derrotar os pacificadores e vamos te ajudar a chegar no centro. Agora você é um dos nossos. Faz parte da família do bazar. Valeu, Barney. Boa sorte. Boa sorte, peregrino. Boa sorte, peregrino. Racon, cadê você? Eu tô te esperando na casa da menina. Melhor você correr, Aiden. A passagem é pro centro. Tá, bloqueada. Eu tenho outra ideia. Só vem logo. A gente tá correndo contra o tempo. Ok. Eu tô indo. Beleza. Não, mas pera. Vou dar uma dormidinha, né? Opa. Ah, não. Aqui é pra sair. Pera. Nossa, ainda bem que eu voltei, mano. Tava os loot de todo mundo que eu deletei aqui, ó. Opa. Oi. É, deixando tudo pra trás. Cadê a subida? Esse pá não vai dar pra dormir. Não dá pra dormir. Qual que é essa missão agora? A gente tá terminando aquela ainda? Revolução. É. Bom, vambora. E lá vamos nós. Tá que pariu. Pior que eu apertei onde eu pular, né? Cadê aí, meu rei? Óbvio que você chamou a atenção dos bichos. Me fodi. 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 Pronto, pararam Sossegaram facho Ah, o Major, quando chegar essa hora aí A gente pensa em usar, tá? Por enquanto eu não vou usar nenhum Tudo tem um propósito, meu rei Nada em vão, fique calmo Fique tranquilo, fique comigo Stay human Dying light Que isso, mano Olha o Ricão chegando aí Bom croção Vou tentar dormir um pouco Hoje o dia foi pesado Obrigado por hoje e obrigado ao chat Que me manteve distraído Amo todos vocês Valeu, Ricão Melhoras aí Tamo junto Sempre que quiser voltar aí pra live Estaremos aí presentes Tamo junto, rei Como assim, velho? Olha que zumbi Filha da puta Desgraçado, mano Ah, vai tomar no cu, cara Nossa, o desgraçado subiu na minha frente E tirou meu pulo, cara Vai te fuder, maluco Amei que eu já dei respawn daqui Acabou que ele me ajudou Há com Ah, finalmente Então vamos Quando a Yana soube que você tava vindo Pegou a Sarah e foi embora Parece que não gosto muito de você Onde é que a gente tá? Puta merda Fica calmo, vou ver Já veja, vou te ajudar Porra Peraí Eu te ajudo, me mostra Relaxa, você vai ficar bem O que é? A ferida do Lázaro? Você matou Lucas Se não fosse aquele choco inglês Teria levado alguns segundos pra dar conta do recado Embora ele fosse melhor de beiga O que você tá dizendo? Não dá nem pra negar com uma ferida dessas E você arrancou a tattoo dele E botou no bar? Waltz foi quem mandou matar Tá trabalhando com Waltz e não falou pra mim? Isso é um monte de merda Você não entende, garoto Waltz teria me matado igual ao Dylan E todo mundo que brinca com ele Eu tenho que escapar daqui, entendeu? Não dava pra ter te falado Por quê? Você sabe que foi ele Que me torturou no passado Ah, eu não te falei pra te proteger E se você descobrir Alguma coisa sobre sua irmã Waltz vai te matar Cadê ele? Caralho, mano Cadê o Waltz? Era pra encontrar ele debaixo da fábrica de carros No túnel do EGS Eita, eu tô fudido e mal pago, entendeu? Eles vão me matar Vai me deixar? Vai me deixar agora? Devia deixar você morrer pelo que fez Eu não vou te matar porque você é o cara do bairro 13, mano Vou achar esse franco-atirador antes Sério? Faria isso por mim? Uma vida por outra Depois disso, acabou pra gente Tá vendo aquele franco-atirador? Não, não tô Usa os binóculos Cala a boca Nunca mais eu vou ouvir os seus conselhos Eu sei que eu fiz merda Vamos deixar por isso mesmo No rastro inimigo Boa Esses pirotes são rápidos e vão longe Melhor se esconder à frente de alguma coisa Fala alguma coisa menos óbvia, Hakon Ok, bom Ah Vamos olhar aqui na criação Eu preciso fazer uma sessão só de coleta, mano Isso aqui é bom Tá Mas esse aqui é melhor ainda Que é algo pesado, mano Bastante coletável, hein Ó Basta Isso aqui ó A gente ganha em missão Porque a gente ganha sempre missão Por isso que tem que Sempre quando vem uma missão secundária Aliás, vamos ver Se tem alguma secundária que vai dar esse coletável Porque depois a gente vai fazer elas Olha Essa missão aqui vai dar o arco, velho Ah não, mas é a missão principal Não, 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 não Vamos seguir a principal, mano A hora da verdade Vai dar um arco pra nós, mano Secundária a gente faz depois Ok Aqui é concluído, né Beleza Bom Onde é que tá o francotirador? Onde é que tá o francotirador? Onde é que tá o francotirador? Parece que tá indo Lá Pai 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 Acho que eu vi Morri Fiz merda, fez merda Eu tinha muito tempo ali Vambora Bom O meu chat é o seguinte Eu vou pegar uma paradinha pra comer, tá bom? Rapidinho Rapidinho mesmo É... Vocês podem esperar só um pouquinho? Que eu vou esquentar uma parada Pra gente comer ali Opa Vocês esperam um pouquinho aí? Vamos trocando ideia entre vocês? Eu já venho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto